E com esses dias e com noites geladas, não tem como não lembrarmos de quem não tem roupas adequadas para enfrentar o frio. A hora é de solidariedade e todos nós vamos poder ajudar. A campanha do Agasalho 2018 foi lançada na manhã de hoje na capital e a meta para este ano é arrecadar 300 mil peças. Hoje foi registrada a primeira temperatura negativa do ano. Em Porto Alegre, os termômetros registraram 8,5 graus. Com todo esse frio, nada melhor do que ajudar o próximo e dar uma olhadinha no guarda-roupa para doar aquelas peças que já não são mais usadas. Assim, foi lançada a campanha do Agasalho 2018. Para doar, nós temos 63 pontos fixos dentro da cidade. No nosso site, no nosso aplicativo da campanha especificamente, vocês vão conseguir ter essas informações mais detalhadas. Mas os pontos tradicionais da prefeitura, que no passo, nas empresas, nas redes de supermercados, nas redes de farmácia, a gente tem esses pontos. Nós temos uma estrutura montada que é uma logística grande para arrecadar nos 63 postos, para separar, para triar, porque às vezes chegam também algumas peças que não são adequadas. Se tem essa central de logística que vai funcionar ali no centro de referência do povo negro, na Ipiranga, que no ano passado foi do Gasomes, que agora pelas obras a gente não consegue. E a partir dali a gente vai recebendo e distribuindo num processo dinâmico e de transparência. Além das doações nos pontos de coleta, no próximo sábado acontece o Ação Fit na Solidariedade. Das 9 da manhã até as 3 da tarde vão ser ministradas aulas gratuitas de dança aqui no Ginásio Tesourinha. E para participar, é só doar um agasalho, um calçado ou até mesmo fraldas descartáveis. No dia 17 de junho, outra ação deve mobilizar a comunidade. Voluntários irão passar por diversos bairros da cidade para arrecadar as doações. As pessoas podem deixar na portaria dos prédios ou entregar direto aos voluntários. A campanha estadual do agasalho deve começar no dia 4 de junho.